Encontros ao secretário-geral António Guterres, ao primeiro-ministro Camboja, primeiro-ministro Portugal e entidades Lubuquidatán, o secretário de Estado de Negócios Estrangeiros Finlândia-Nian, que é o número um da hierarquia finlândia-nian em negócios estrangeiros. Encontros, além da intervenção e da plenária Assembleia Geral-Nian, intervenção e reunião especial da Peace Building Commission, e reunião especial da Fórum G7 Plus, a mutu com a Mambot Xanana, que nos participam, e a reunião ruana. Encontros ao todo, em Maldoto, ele é o secretário-geral ONU, Felicita-te até Timor-Leste, que ia conflito boas de mundo na Nihalaram, incluindo a Itania Região, South East Asia, Timor-Leste, exemplo e da paz, exemplo e da governação política diágua, daí a conflito, o Ewen, nem a intervenção até de Sainé de Alvaro. E, seremos contêndiarei que a Timor-Leste gestão da Covid-19, que evita catástrofe social-humanitário boas de Nihalaram. Encontro ao Nihalaram, claro, encontro ao Sainé de Alvaro, nessa equipa boa do Sr. George Soros, Open Society Foundation, Pararé, Wensa, Apoio ao Timor-Leste, Pararé, Estratégia Ruma, Modernização e Tecnologia Economia, e encontro ao Entidades Selotão e Nihalaram. E, Hakatmai Bali, Rousseik, encontro ao Nihalaram, o Entidades Mai Rosi Jakarta e Rosi NTT, também o Presidente Dioko Widodo, foi instrução para o ministro Sira, Pararé, e autoridades timorenses, em Bocaão, da LAIS, para implementar acordos na beira, existiam entre o Timor-Leste e a Indonésia, que foi andada um fulano, Júlio Havanes, ministro Sira Assina, além de ideias que o Presidente Dioko Widodo e o Governador NTT apresenta, com a nova Joint Industrial Zone, e a fronteira, e a Free Trade Zone, e daí a OECUCI. Sira determinado a ida, né? E o Governo, claro, é o Governo em responsabilidade, e o Governo, sei, nomeia a equipa, o Governo União, é muito com a equipa, o Governo União, e o Governo União, para conhecer projetos autóctones e acordos, o projeto do ANEFOM, com o Macau, se dá o guia nesse conceito, formar a ida, se dá o guia, a base legal, para a ida, mas a equipa, o Governo, não sei a ida, né? além da sua áida, o Governo União, tem o guia, e o Guia, o Guia e o Guia, o Guia e o Guia, no CELA, e o Guia, o Guia e o Guia, e o Guia, que, e o Guia, o Guia e o Guia. dele Internacional Film Festival. Pronto, Magnei. Participação presidencial e Assembleia Geral de Nações Unidas, mais ou menos, o impacto político externo do resto do mundo? Eu sinto que o impacto político externo tem uma mensagem. Os ministros falam, os governos falam acadêmicos, e quando eu vou falar o meu discurso, eu felicito, eu tenho a minha coragem, eu coloco o discurso na crise internacional, a crise da Ucrânia, que eu falo, eu quero agradecer, mas eu apelo para poder ser o todo, a nossa NATO, e a Ucrânia, a Rússia, o todo tem que tolante a idade, que eu tenho orgulho, aqui, eu acho que a situação não é presta a solução ideal. Se lá, o conflito não se continua, eu coloco o meu porto para o meu nome em Nova Iorque, que seja talco, preocupado que o conflito não é belo e continua. Eu coloco a nossa responsabilidade e comunidade internacional do nosso clima de change, e que o Timor-Leste, a responsabilidade e a contribuição do clima de change, nessa crise, pela TETZERO, e a Rússia industrializada, que a responsável lhe 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 alterações climáticas, tem que estar o nosso voto, para a ajuda, a Rússia, chamar-se a Timor-Leste, a cara que seis anos, e a energia não renovável, tem que ir a apoio sério, e ir lá aos imediatos, para o futuro. o Timor-Leste, o Timor-Leste, o Canafate, desenvolve a Greita-San-Rais, energia não renovável, mas também tem desenvolvimento, tem que ir no ano mais, e também tem que ir. Acolhemos com a Nava, aspecto positivo do governo Raul, Cira Rona, Cira Precia, tem que ter medidas do governo Raul, quando o Covid Raul, mas que evita que o Timor seja um catástrofe, e também está frágil, porque o Covid está em uma casa, e a Indonésia, e a Europa, e a América, tanto, mas agradeço, a comunidade internacional, o meu apoio, também, o governo, não velhado político dia, mas ela é tentánea, a comunidade internacional, velha dificuldade. Sr. Presidente, esta foi uma operação de charme de Timor, já não tinha uma presença do seu estado, a tão alto nível, na comunidade internacional, há muito tempo. Pensa que estas discussões, teve conversas com líderes, com empresários, se vão materializar em apoios adicionais para Timor, projetos adicionais para Timor, fica com a sensação que sim? Sim. É que, além da minha intervenção formal, na plenária da Assembleia Geral da ONU, reuni-me com o atual CEO do Open Society Foundation, que é de George Soros. George Soros, já de muita idade, não veio à reunião, veio o filho. O filho é vice-chairman. E o que eu pedi, numa primeira fase, é fazerem uma espécie de blueprint, revendo, estudando o nosso atual plano, estratégia de desenvolvimento nacional, e recomendar um blueprint para Timor-Leste, como dinamizar, modernizar a nossa economia, dentro deste novo quadro regional, que tem investidores portugueses para Timor-Leste, para aproveitar esta grande economia regional de que Timor-Leste vai fazer parte, de 700 milhões de pessoas. e, por que é que a Indonésia propõe o parque industrial e o Free Trade Zone na Weikus? Duas razões. Uma, Timor-Leste tem, com o estatuto de LDC, tem privilégios sem tarifas... Acesso ao mercado. Exato. Acesso ao mercado dos países industrializados. E que Timor nunca aproveitou durante 20 anos. Mas, com a instalação de fábricas, joint ventes timorenses e indonésios na zona fronteira, em Weikusse, já podemos exportar e vai dinamizar as indústrias timorenses. E, do lado do Nunesio, querem apoiar os empresários timorenses com a formação e... Então, é mesmo o princípio de trazer para cá empresas portuguesas, indústria farmacêutica, indústria de equipamento médico, calçado, que é de alta qualidade, indústria de conservas, vinhos portugueses, fazer aqui armazéns para reexportação para um mercado que já tem uma classe média de 200 milhões de pessoas com grande poder de compra. Sr. Presidente, eu queria fazer uma pergunta sobre dois assuntos da atualidade. Começar por um assunto que está a tornar-se cada vez mais preocupante, de muitos jovens timorenses que se encontram em situações muito precárias, a ser alvo de, na prática, quase redes de tráfico humano em Portugal e em outros países. Preocupa-o isso? O que é que acha que se deve fazer a nível do governo, das autoridades e em relação com outros países para tentar travar este problema? Temos que encontrar a raiz, o problema, a origem aqui em Timor-Leste. Como sabemos, há grupos, elementos que enganaram vários grupos de jovens. um primeiro grupo foi para a Alemanha. E eu fui a primeira pessoa que eles contactaram. Os jovens foram para a Alemanha. Porque um deles, relativamente sofisticado, tinha o meu e-mail, mandou-me uma mensagem e-mail de que eles eram 13 jovens na Alemanha, já não tinha dinheiro para ficar num hotel. Supostamente eu ter emprego, afinal, não tinha emprego. E, claro, eu alertei o nosso cónsul honorário em Berlim, que também alertou o nosso embaixador em Bruxelas.